12h26, já de volta ao vivo, vamos direto para Amarelinhos, Zona Sul da capital, alô Educandos, vamos falar ao vivo com a Priscila Gama que tem informações sobre um dos pontos de muita festa nesse Réveillon. Alô Priscila! Olá Amaral, bom dia para você e a todos que acompanham o programa agora o programa da comunidade, olha hoje o nosso link ao vivo é aqui da Orla do Amarelinho no Educandos justamente para falar das festas de Réveillon aqui na Orla do Amarelinho ao todo vão ser seis atrações como Américo Madrigada e Banda, Canto da Mata, Escola de Samba Reino Unido e por aí vai, vai ter forró também e olha o palco ainda não foi montado justamente para não atrapalhar o trânsito estou aqui no local, mas está previsto para amanhã. Nós vamos conversar com o diretor-presidente da Manaus CURT Bernardo Monteiro, bom dia para você, ao todo a gente sabe aí que são 22 atrações aqui na Ponta Negra e na Avenida Itaúba, como é que vai acontecer o esquema da atração principal, claro que todo mundo sabe que é a queima de fogos. Então os fogos eles estarão presentes em todos os três Réveillões da Prefeitura de Manaus aqui no Amarelinho vai ter uma queima de fogos, na Avenida Itaúba também terá uma queima de fogos e na Ponta Negra, para aqueles que estarão lá na nossa praia da Ponta Negra a Prefeitura de Manaus preparou um momento especial, serão duas balsas de fogos de artifício quase 18 toneladas de fogos, mais 10 minutos de show vai ser realmente um show à parte, que vai contar também com as nossas atrações que fazem a cena da cidade durante a queima de fogos nós teremos Adriano Arcanjo, teremos diversas atrações como Elias Moreira que participou inclusive do Ídolos, são atrações que fazem a cena da cidade tudo isso pensado para oferecer à população manauara uma grande festa para receber o ano de 2016 Secretário, agora assim, como vai acontecer, as festas serão em três pontos da cidade justamente para oferecer à população opções para aproveitar essa virada de ano qual é a estimativa de público nessa noite de festa? Aqui no Amarelinho 50 mil pessoas, 80 mil pessoas na Avenida Itaúba e mais de 200 mil pessoas na Ponta Negra a população pode contar com uma estrutura da Prefeitura e do Governo do Estado do Amazonas muito ajustada ou seja, segurança pública, a parte da Polícia Militar, Polícia Civil segurança privada que foi contratado para poder garantir ainda mais segurança à população o trânsito da cidade, como já é de costume nos grandes eventos ele será uma operação muito ajustada pelo Manaus Trans e para aqueles que forem utilizar o transporte coletivo os ônibus terão linhas exclusivas para a Ponta Negra Muito obrigada, nós conversamos com o diretor-presidente da Manaus Cult Bernardo Monteiro de Paula Olha, Amaral, ao todo 259 agentes da Manaus Trans vão estar envolvidos em operação nesses três pontos da cidade justamente para ajudar na fluidez do trânsito e claro, é bom que os motoristas se preparem porque aqui na Orla do Amarelinho amanhã, a partir das 8 horas da manhã já deve sofrer algumas mudanças principalmente logo depois aqui da Ponte do Amarelinho Amaral, eu volto com você aí no estúdio Obrigado Priscila, pelas informações direto da Zona Sul da Catar a gente encerra esta edição do Agora agradecendo sua participação e audiência amanhã a gente volta outras informações você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo amanhã tem todos os detalhes das festas de Réveillon por toda a cidade eu te espero ao vivo aqui no programa da comunidade se Deus quiser a gente se encontra lá a gente se encontra lá só Obrigado.